E qual que foi o primeiro hit? A que estourou, a que deu um bom assim foi a do Fuzil, que é De meia a meia de hornete no giro na favela Hoje o pai tá forte, hoje nós come todas elas Capuz na cara, peça na mão, quem me viu mentiu Vai sentando no fuzil Aí você daí, pai, depois veio a quinta-feira rotineira Que é quinta-feira rotineira Eu e meu baseado zap zap tocou Com uma proposta irrecusável Whisky, cama, boxe e um sexo bolado Te dou pirocada de baixo pra cima Tu dá bucetada de cima pra baixo Senta porra, vai caralho Aí essa daí foi... Você que escolheu cantar o funk putaria Ou a putaria que te escolheu, Bizarro? Ah, mano, eu sempre fui ousado Acho que foi um pouquinho dos dois Mas sempre gostei de sacanagem É? Ah E você pratica mesmo? E uns proibidão também, mano Você pratica o que você canta, pessoal? Pratico Me precisa ler transariano mesmo Quebrador de cama boxe Quebrador de cama boxe Vou vender, pai, uma coisa que eu não compraria É? Vou vender o que eu não compro Entendeu? Tão balando, rapaz do meu Tchau